Somo Somo Barão De Guarado Chefe Itajugu Abre essa roda Deixa a ema Passear Peito De Pomba Coração De Sábia Abre essa roda Deixa a ema Passear Peito De Pomba Coração De Sábia Olere 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 Peito De Pomba Coração De Sábia Olere 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 Peito De Pomba Coração De Sábia Somo Tude Nadarada A Sábia Tupi Somo Barão De Guarado Chefe Itajugu Somo Tude Nadarada Na Sábia Tupi Somo Barão De Guarado Chefe Itajugu Abre essa roda Deixa a ema Passear Peito De Pomba Coração De Sábia Abre essa roda Deixa a ema Passear Peito De Pomba Coração De Sábia Continue Um communicanos Que ela tem Em